Fiz um bug pra você, baby Fiz um bug pra você entender Mas se você não vê 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 Bola um companheiro, mais que dia de cão Nessa porra sei não, que seu truta precisa Aquela fila de uma roubou minha brisa Os homens atacou, ó o laço agora é nó E eu me sinto pior, meu truta, meu mal-estar Meu caos particular, mente já confusa Na menor me acusa, que o malandro não usa e nem diz Juras de revolta, fiz uma cruz de giz Falei pra ela, se um dia fui, já não sou um exemplo Foi mal, desgaste natural desse tempo Eu sei de manhã, aí fome com insônia É pânico, além do normal, meu mal-mor crânico Longe do lar, luto nas ruas, várias horas no ar Eu tô a 72, minha cena é briga, entrega da oposição Vamos à luta ladrão, gente nossa me grita Ouvi vozes aflitas, tenho que ir Pelo amor, pelo WEG, vem multiplicar Não me entrego, criou, não sou zika Porque a cena é um estilo, tento me manter alto Falei pra ela, com pressa, bato de salto Te trouxe o colar, não percute nem esse vídeo De onde vem, vem buscar Essa noite, ó, eu falei pra ela Mas se você não vence Muito obrigado, Lô Mano Brown Lá no SES, gigantes da FUG, Lino Cris Muito obrigado, big everybody Se você não quer Fazendo música do coração Te acendo juntando com a razão Come on, let's do this, it's for me Let's do this, it's for me Tempo, everybody, vale, sérgio, come on Se você não quer Aí fui o Justino legalizando no microfone Flávio SES, cola todo mundo Vamos fazer música, rima, gravar Fiz um bug pra você entender